Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, o relógio marca meia noite em ponto e nós estamos na sexta noite da campanha de fé, sarando as feridas da alma, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração que mudará sua vida, chega de viver cabisbaixa, entristecida, dizendo que não consegue vencer e que não vai vencer, o Senhor te levantou para ser bênçãos em suas mãos, grande é a obra e o propósito que o Deus da Bíblia tem na sua vida, você não pode desistir de lutar e de vencer, porque você não está sozinho nesta peleja, existe um Deus zeloso e poderoso que te ama, ele conhece a tua vida, a tua história, sabe o que você está enfrentando e lhe conduziu até este momento de fé para falar ao teu coração, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta sexta noite, da campanha de fé, sarando as feridas da alma, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, resultado é vitória, assim você estará profetizando na presença de Deus, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte do Senhor na sua vida, será de vitórias em todas as áreas e em todos os sentidos e você será vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus, nos ajude a chegar a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder e as convidando a se inscrever em nosso canal, para participar diariamente deste momento tão especial na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, salmo 147 versos de número 3, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas queridos o texto é muito claro em destacar que o Senhor Deus, Deus da Bíblia, ele está sempre disposto a sarar os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas o Senhor sara os quebrantados, ele cura os quebrantados de coração, aqueles que confiam no seu poder, na sua promessa, na sua palavra, aqueles que se voltam para Deus, que buscam auxílio, socorro no Senhor, sabendo que Ele pode mudar a sua vida, Ele ata, Ele cicatriza, Ele cura todas as suas feridas é importante a gente compreender que o Deus da Bíblia, com certeza, Ele estará sempre disposto a curar os ferimentos da alma, devido o grande sofrimento, as decepções, a mágoa, a angústia, o desespero que existe no coração, na alma, na vida de muitos, mas o salmista declarou que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas queridos, a cura de Deus, o milagre é algo divino da parte de Deus a cura milagrosa da parte do Senhor é que sara as feridas que atingem toda a humanidade diariamente, devido aos desafios, às lutas, às provações, às dificuldades e podemos afirmar que somente sabe o sentido de uma cicatriz aquele que um dia teve em sua vida um ferimento em sua alma, em seu coração em outras palavras, só conhece suas dores, aqueles que em algum momento de sua vida já se feriu diante dos problemas, dos desafios e das decepções deste mundo diante de grandes batalhas que diariamente estão enfrentando em seus corações e em suas vidas tantas pessoas estão vivendo uma vida debaixo de um jugo pesado debaixo de uma opressão levando consigo uma carga negativa que aos tais não se pertence não permita que a angústia a mágoa o rancor a decepção o desprezo se acople toma conta da sua alma e do seu coração você precisa rebater todos estes entendimentos negativos é preciso você olhar para Deus ocupe a sua mente ocupe os seus pensamentos em Deus não dê vazão, não dê ouvidos a voz do adversário das nossas vidas não deixe ser influenciado pelos pensamentos negativos e pessimistas desta vida porque às vezes esperamos uma palavra de incentivo de motivação mas nos deparamos com a palavra de ingratidão a palavra que nos fere que nos machuca que nos oprime que nos humilha que nos abate eu não sei o que você está enfrentando na sua vida eu não sei o que foi que te feriu qual foi a razão qual foi o motivo qual foi a causa e você está agora com a sua alma ferida devido aos acontecimentos atuais ou até mesmo do passado mas o Senhor reservou esta sexta noite de campanha para lhe dizer que o Senhor o Deus da Bíblia é Ele é Ele que vai sarar é Ele que vai cicatrizar é Ele que vai atar todas as feridas da sua alma chega de sofrer chega de viver uma vida de humilhação olhando para baixo chega de viver uma vida se conformando em dizer que é fraco que é fraca que não pode que não vai conseguir é preciso ter determinação na sua vida é preciso que antes de qualquer pessoa acredite em você você mesmo precisa acreditar em si mesmo acreditar que você é capaz de vencer acreditar que você é capaz de ter a vitória porque não é na tua força mas é na força do Senhor você precisa acreditar em si mesmo que você vai sair desta situação difícil porque Deus é com você você não pode se curvar diante do problema você não pode se dobrar diante da diversidade você tem que se levantar não aceite ter viver uma vida de fracasso de derrota essa não é a vontade de Deus para a sua vida tem pessoas que se entregam diante da luta e decidem não lutar mais mas você não vai fazer isso hoje o Deus da Bíblia vai curar vai cicatrizar todas as feridas da tua alma e tudo aquilo que te feriu que te machucou o Senhor vai lançar no lago do esquecimento e vai te impulsionar a olhar para a frente a prosseguir avante confiando em Deus acreditando em sua palavra em sua promessa não tenha dúvidas o Senhor te trouxe até este momento de fé para lhe dizer que Ele é o teu Deus o Deus que sara os quebrantados de coração e que lhe atas que lhe cicatriza todas as tuas feridas o tempo de vencer chegou é hora de você olhar para si mesmo e determinar com as suas palavras porque as nossas palavras tem poder é você olhar para si mesmo e dizer você vai vencer eu vou conseguir eu vou atravessar essa fase difícil que eu estou vivendo esta enfermidade não vai me vencer este desânimo não vai me parar esta perseguição não vai me deter esta fraqueza não vai interromper o propósito de Deus na minha vida é hora de acreditar em si mesmo o principal de tudo é acreditar em Deus mas você também precisa acreditar em você mesmo porque ainda que ninguém acredite em você ainda que os homens te desprezem te descarte não valorize não valorize a sua vida existe um Deus eterno que te ama que ele conhece as tuas limitações sabe do teu sofrimento sabe das tuas dores e marco esta campanha de fé para lhe dizer que ele vai curar todas as feridas da sua alma e você vai voltar a sorrir vai voltar a louvar vai voltar a pregar vai voltar a profetizar vai voltar a agradecer porque você vai viver milagres milagres na presença de Deus milagres não tem explicação milagres se vive e você vai viver milagres porque Deus está no controle da sua vida vamos orar agora é momento de falar com Deus meu Deus e meu Pai diante de ti que estamos agora eu clamo por todas essas vidas que assim constantemente estão diante do Senhor clamando pelo milagre e pela vitória porque confiam no poder que há em ti ó Deus Senhor eu intercedo por todos os pedidos de oração eu intercedo pela Maria eu intercedo a Deus da Bíblia pela Diel e Almeida Dias pela Luana Menezes entra com libertação e transformação pelo poder que há em ti Senhor abençoa Manuela Carvalho Luiz Carlos Patrícia Fabiana ó Deus e Pai entra com providência na vida do Nilson do Naysson da vitória da vitória ao Naysson e toda sua família meu Deus corta os laços do inimigo da vitória o teu filho na tua presença Deus da Bíblia Deus da Bíblia intercedo pela Eliene ó Senhor intercedo pela Laíde Joaquina pela Maiara pelo Gabriel São vidas que clamam que buscam por ti que acreditam meu Deus e suas vidas podem ser mudadas cada vez mais para melhor porque é o Senhor que controla todas as coisas eu intercedo pela Núbia Alves eu intercedo pela Maria Virgínia entra com poder e autoridade na vida da tua filha ó Deus eu intercedo pela Maria Rosileia Senhor quebra os tabus do mal ó Deus eu intercedo pelo Adalto meu Deus pela Kaline pelo Orrani eu intercedo pela Cátia Regina pelas filhas Juliana e Júlia ó Deus da Bíblia entra nestas causas ó Deus abate a fúria do mal do inimigo e derrama das tuas bênçãos sobre os teus filhos que libertação aconteça cura aconteça para a glória do teu nome é o que nós profetizamos em o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama eu aguardo você amanhã neste mesmo horário a meia noite em ponto na sétima noite da campanha de fé sarando as feridas da alma e não se esqueça que palavra para mais oração o resultado é vitória e não se